Diariamente, cerca de 400 mil pessoas usam o metrô do Recife, mas são na verdade milhares de alvos fáceis para os bandidos. Um levantamento feito pela nossa reportagem mostra que só este mês foram registradas pelo menos 8 investidas criminosas em estações do Recife e região metropolitana. Mas de acordo com o presidente do sindicato dos metroviários, este número pode ser bem maior. A gente tem informação diariamente de ocorrências de assalto. Por exemplo, houve um assalto na estação Pontezinha por volta das 17 horas, inclusive com relato de disparo de arma de fogo, que pode atingir algum usuário, algum empregado. E assim, a gente fica preocupado. Entre estes assaltos, um que ocorreu no início do mês chegou a ser flagrado pelas câmeras de segurança do Metro Rec. O crime aconteceu dentro de um dos vagões, entre as estações Camaragibe e Tipe. As imagens ajudaram na prisão de um dos suspeitos e na identificação dos outros dois. Por não haver flagrante, o rapaz detido foi solto logo após a prisão. O último alvo dos bandidos foi a estação de Werneck, ao lado da sede administrativa do Metro Rec, em Jardim São Paulo, no Recife. O crime ocorreu nesta terça-feira. Desta vez, os quatro suspeitos foram presos, entre eles, dois menores de idade. De acordo com testemunhas, são espaços como este aqui, que os suspeitos se aproveitam. Eles observam que não há arame farpado em todo o muro. Eles pulam este muro, andam pela linha do metrô até chegarem às estações. Lá, eles realizam os assaltos. Eles voltam tranquilamente, pulam e seguem, aumentando a insegurança de quem passa por aqui ou de quem precisa deste tipo de transporte. Este rapaz mora há 25 anos no bairro. Ele pede para não ser identificado e conta que a insegurança virou algo rotineiro na estação. Pula, corre para a estação do bairro, vai roubar lá também, em Santa Luzia. E assim vai, todo dia acontece isso, todo dia, todo dia. Nem raramente não, agora é diariamente. Os momentos de tensão também foram presenciados por este adolescente. Eu estava vindo, que eu estava indo até para o jogo, aí encontrei duas senhoras desesperadas. Quando eu vi, estavam dois caras que estavam armados e assaltaram ela e não tinha nenhum policiamento por perto. Para o presidente do Sindimetro, o problema só pode ser resolvido com a implantação do programa de segurança, que está parado há seis meses. O sindicato entende que é a aplicação do que foi elaborado através do plano de segurança. O plano de segurança feito em conjunto, sindicato e empresa. O plano é bom, mas precisa ser colocado em prática. A gente tem um déficit hoje muito grande de segurança operacional. A empresa fez um concurso público, não admitiu ainda nenhum desses concursados. A gente entende que era de extrema importância a contratação desse efetivo. O restabelecimento da atuação da Polícia Ferroviária Federal também é muito importante para poder prover essa segurança para os usuários e também para os funcionários. E também uma participação da Polícia Militar.